Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começar o vídeo de hoje falando do Fabrício Moreira Ele que hoje mais cedo subiu nos palcos do Tampa Pro E fez bonito demais na categoria 212 O Fabrício ficou no centro do primeiro confronto Durante as prévias inteiras E tudo indica que ele está muito forte na briga pelo título Ele que nesse campeonato apresentou uma de suas melhores versões da vida Isso se não for a melhor versão da sua carreira mesmo Nesse primeiro trabalho dele junto com o Fabrício Pacholoki No comando da preparação Lembrando vocês que o Fabrício Moreira no dia da pesagem Estava com 86 quilos Agora imaginem esse fisco aí com 10 quilos a mais Que ele pode adicionar para buscar o limite de peso da 212 Que é 96 quilos O Fabrício tem um potencial insano na categoria 212 meus amigos E a gente fica na torcida para que ele consiga conquistar essa vaga no Mr. Olimpia hoje E ele realmente tem condições de conseguir isso nesse evento no Tampa Pro Mas e aí amigos O que acharam desse shape do Fabrício Moreira? Será que vem título e vaga para o Olimpia para o Brasil? Mudando de assunto e agora falando sobre a categoria Mansfizic Bora falar sobre o Felipe Franco Como vocês acompanharam o Felipe Franco não teve sucesso nas duas competições que ele fez esse ano Em busca da vaga para o Olimpia Na Bahia e também lá em Curitiba Apresentando físicos inferiores do que no ano passado E não conseguiu a sua vaga para o Mr. Olimpia O Franco após os eventos havia dito que ainda tentaria a vaga para o Olimpia deste ano Mas parece que agora os planos mudaram O Franco tirou 10 dias de férias onde ele descansou e comeu bastante E depois que ele voltou ele gravou um vídeo na Grove TV falando da sua situação atual E pelo que foi dito o Felipe Franco não vai mais competir em busca da vaga para o Mr. Olimpia deste ano E talvez ele só compita agora no final de outubro Mas esse campeonato citado já dá vaga para o Mr. Olimpia do ano que vem E não para o Olimpia deste ano Então amigos parece que não veremos Felipe Franco no Mr. Olimpia novamente em 2023 Confiram aí o que ele e o Léo Stronda falaram sobre isso Vai bom entender o que eu estou falando Só que agora eu quero entender Quem será Felipe Franco a partir de agora? Esse ano tem campeonato ainda? Vai subir no Olimpia deste ano? Não vai? O que vai acontecer com o Felipe este ano? Bom, uma pergunta direta né Pachou Uma pergunta que só merece a resposta Então assim, nós temos ainda uma condição de um campeonato em outubro Que garante a vaga para o Olimpia Goiânia Pro que a galera quer que eu suba agora Não tenho condições de subir, meu corpo não aguenta Então o que daria para eu fazer é iniciar uma preparação na segunda-feira agora E pensar uma futura vaga para o Olimpia do ano que vem Então seria de repente né Fazer um trabalho para conquistar uma vaga no final do ano desse ano Para o Olimpia do ano que vem eu entrar tranquilo com a vaga e o visto já pronto Mas tem um campeonato que garante a vaga também para o Outubro Se meu corpo estiver respondendo a favor dele vamos ver o que dá para fazer Mas não estou garantindo nada, só a gente, só estou falando Eu como seu amigo, Big Jeff como atleta profissional de fisiculturismo Eu acho, minha opinião tá Que você deveria se resguardar, seu filho tem dois meses Dá uma moral para ele Sobe do fim do ano para a vaga para o ano que vem Que você tem um tempo de off Você faz o que você quiser no que vem chegar lá imenso Como nunca ninguém viu O que você acha? Melhor, seria bom isso Esse tempo de descanso também para ele Pensar, ganhar volume Inclusive é o campeonato que tu vai subir É o que eu melhor que eu vou Mesma categoria também Tu vai na D-Mens ainda? Sim Ainda não vai migrar para Classic? Não Tu quer ganhar o Pro na Classic? Na Mens Aí talvez você migre Sim Aí se Deus quiser eu ganhar o Pro na Mens Já começo a fazer um offzão ali de um ano Que eu nunca fiz off E fazer um trabalho para memes inferiores E martelar só na Classic Então já tem isso A gente poderia ainda juntar vocês dois Numa saga motivacional para a galera De vendo vocês dois mudando o shape junto para a mesma categoria E talvez subam até juntos no palco Se ele ganhar o Pro num dia Ele já sobe no palco com você no outro Porra, é uma ideia bacana Principalmente porque o Pikachu profissionalizando no Mens Foi o que o Leo falou Ele sobe no outro dia comigo, né? No caso comigo, mas contra Contra Cara, a gente tá numa onda esse barato desses moleques Chegar no palco e ganhar essa porra E me dar um salve, mano Que eu tô ficando assustado, entendeu? Então é uma barata que eu vou te responder Eu quero bastante que aconteça isso Mas porra, meu Tá foda esses moleques querendo me atropelar, né? Não posso deixar mais, mano Eu tenho que me preparar muito firme, né? Que dia que é esse campeonato? Vai ser em outubro Acredito que 27, né? 27 de outubro, né? Acho que é Mister Olympia Brasil Mister Olympia Brasil É isso, Mister Olympia Brasil Então tem uma chance aí de uma vaga pro ano que vem Mas tudo bem Eu achei legal a ideia Vamos ver o que a gente consegue fazer aí mais pra frente Então vamos fazer o seguinte, ó Quinta-feira hoje Tá, vai namorar o relógio ali, Leo O que que é? A gente vai ter resposta? É que a gente tem que resolver logo Pelo menos 24 horas, cara Não vai por dois minutos na frente Até o meio de agosto Meio de agosto? Dá pra você responder Meio de agosto é bom, hein, mano Eu consigo responder meio de agosto Fim de agosto? Sabe por quê? Meio de agosto Se você quer uma parada certa mesmo A gente deixa pro outro vídeo Eu saco com a camisa e te mostro como é que eu tô hoje Não demorou E aí você fala assim Meio de agosto Você me olha de novo Aí você vai falar assim Eu evoluí rápido pra caralho Como eu faço que eu sou foda E aí você fala Mano, dá ou não dá? E aí? Perfeito Gostei Então preste atenção Rapaziada, se liguem só nesta promoção da Dr. Prenote Combo 3 pastas de 250 gramas Tendo sabores Bueníssimo Creme de Avelã e Cooks and Cream Está saindo por apenas R$89 E vocês podem pagar ainda mais barato Com o nosso cupom de desconto BBN Inclusive, tá rolando também uma promoção de frete grátis Em compras acima de R$99 Então pegando dois combos desse Ou um combo E alguma outra pasta da sua preferência Você já não paga o frete O link pro site da Dr. Prenote Está aqui na descrição do vídeo E não se esqueça Cupom de desconto BBN Antes de finalizar a sua compra Voltando para os assuntos do vídeo de hoje Agora vamos falar sobre mais um atleta Da categoria Men's Physique aqui do Brasil Mas esse aqui já está com a sua vaga para o Olympia garantida Estamos falando do Vinícius Matheus Ele que inclusive foi o grande campeão do Bahia Muscle Show Superando Emmanuel Costa e Felipe Franco O Vini apareceu recentemente gigante Em novas atualizações do shape Ele que já está a todo vapor na preparação para o Mr. Olympia E nessa postagem que nós fizemos no Instagram Mostrando o shape atual do Vini Nós também lançamos uma enquete para o público comentar Se o Vinícius teria condições De buscar uma vaga entre os 4 melhores do mundo nesse Olympia E nessa enquete nós deixamos imagens Do shape do Vini no Bahia Do shape do atual top 4 Olympia Charjo Grant E os shapes dos atuais 3 melhores do mundo Diogo Montenegro Benandon Hendrickson E Aaron Banks Alguns opinaram que o Vini Já terá condições sim De ser top 4 Olympia Outros já duvidaram um pouco mais disso Mas isso nós só vamos descobrir em novembro Já comentem aí vocês Quais são suas opiniões e expectativas Para Vinícius Matheus no Olympia 2023 Mas é isso aí rapaziada Por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Para sempre receber nossos próximos vídeos E comente aí também Suas críticas, sugestões E é claro opiniões sobre o vídeo Tamo junto rapaziada Um forte abraço a todos Valeu, falou e fui! Tchau